Com a duplicação da 118, para mim, que tenho clientes de Sapucaia e Steio, é uma mão na roda, porque para eles a vinda para cá ficou muito mais viável. Como motoboy, para trabalhar ficou muito melhor. Eu tenho feito menos manutenção na moto por causa disso e o principal mesmo é a segurança. Essa obra vai trazer uma mobilidade para Sapucaia do Sul, que é um município que está logisticamente muito bem alimentado para a 116, 448 e agora a R118. Essa estrada vai se transformar ao longo do tempo no principal polo de alocação de empresas voltadas para a logística no estado do Gran Sul, que abastecerão toda a grande Porto Alegre. Mais ou menos de 1.000 a 1.200 pessoas construíram a 118 ao longo desses últimos anos. Comecei na empresa como operador de rolo, me deram a oportunidade de passar para o motorista lubrificador, isso me gerou mais renda. Com os colaboradores e com o desemprego, essa obra sempre realmente potencializou, vamos dizer, o crescimento ou a realocação de mão de obra dentro do estado. A gente sabe que com essas melhorias, a gente tem a possibilidade de criar empregos diretos aqui na Rede Sim e os empregos indiretos com as obras e os investimentos aqui no próprio posto. A gente acredita que essas melhorias na rodovia vão criar uma facilidade para o nosso trabalho, para o nosso negócio, para a comunidade. A gente acredita que essas melhorias na rodovia vão criar um trabalho, para o nosso negócio, 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 para o nosso negócio.